Tem muita mulher que assiste a gente e elas tem a grande dúvida Como eu identifico se o cara Tá realmente interessado em mim ou se ele tá me enrolando E a resposta é sempre unânime O cara quando ele quer Ele te assume rápido As coisas são Elas são claras Se você tá com muita dúvida é porque provavelmente esse cara tá te enrolando Com certeza Você concorda? O que você pensa a respeito disso? 100% Porque, velho Maturidade não vem com a idade Maturidade é uma decisão É uma decisão que você toma Então, quando eu saí com ela Que foi incrível O primeiro jantar da gente Eu já convidei ela pra almoçar no dia seguinte E já convidei no dia seguinte Isso era janeiro Fevereiro a gente passou o carnaval junto na casa da minha família Sem pedir namoro Vamos junto, vamos junto E ela é muito parceira Vamos, 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 vamos E tal, e conheci a mãe A mãe comprou meus produtos pra treinar em casa E assim, foi incrível Imaturidade é uma decisão, velho Sabe, quando eu decidi Que eu ia estar com ela Não tem plano B Pode tá TPM do mundo Inclusive, quando ela tá TPM Eu olho pra mim e eu digo Eu acho que eu tô cagado Porque o jeito que ela me olha É incrível Ela até me odeia, tá ligado? E eu tô aprendendo a saber lidar com isso Porque ela olha pra mim como se não quisesse eu perto Mas quando passa a TV Por que você não ficou perto? Eu digo, porra É difícil, mas calma que eu vou chegar lá Eu vou entender Mas nunca passa pela minha cabeça Ai, não, se ficar difícil eu separo Porque é muito fácil separar, pô Separar é fácil pra caralho Cadê a decisão que foi tomada? Não decidiu? Então, a gente ia viajar pro Chile Viajamos pro Chile em julho Junho do ano passado Dia 12 de junho a gente viajou No dia 9, um grande amigo meu se casou O Wendel Carvalho Fomos pro... Pro casamento de Wendel em São Paulo Eu brinco que eu me hospedei no Palácio Tangará E esses quatro dias no Tangará Foi mais caro que a viagem do Chile inteira Mas é incrível Palácio Tangará, te amo Se quiser um arroba A gente se hospedei em dois E aí fomos lá Tô zoando E aí fomos lá E no dia 7 de junho Dois dias antes do casamento Eu pedi ela no namoro E a gente foi pro casamento do Wendel já namorando Depois viajamos pro Chile Foi sensacional Eu comemorei meu aniversário lá Quando a gente voltou Numa das minhas imersões Digamos assim, né Com os meus amigos Imersões dessas adivinas Do povo indígena Ah, tá É, Ayahuasca Sim É um grupo de grandes amigos Que a gente consagra uma vez a cada um mês A cada dois meses Ainda consagra? Sim, sim Semana que vem, sexta-feira Eu tô indo pra Curitiba pra isso São grandes amigos Pessoas do bem Pessoas que tem os mesmos princípios e valores que eu Não é tipo Vamos ali fazer isso Não É a gente As mesmas pessoas Com o mesmo Com o mesmo pajé Que faz a cerimônia pra gente Então assim, é incrível E nessa cerimônia De alguns meses atrás Veio algo muito forte pra mim De permissão, sabe Porque grande parte das pessoas Que não tem um relacionamento bom hoje É porque elas não se permitem ter Elas acham que não são merecedoras daquilo E elas começam a se boicotar Nos pequenos detalhes, velho E aí criam narrativas Pra justificar o fracasso E aí